Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Segunda tentativa minha hoje de ir lá lavar roupa. Já tô sem roupa pra usar, porque eu tenho pouca roupa, né? E esse apartamento que eu tô não tem máquina de lavar. Então ontem eu tentei ir lá com o autocarro que faz aqui o circuito urbano, mas o autocarro não passou porque ontem era feriado aqui, né? Então tô tentando de novo ir hoje lá no Intermachê, que lá tem as máquinas de lavar roupa. Eu vou tentar ir lá hoje. Vamos ver se hoje o ônibus passa. E aí vou filmar pra vocês lá o Intermachê. Então bora lá tentar... Opa, ficou contra o sol. Então bora lá tentar lavar roupa, porque eu já não tenho mais roupa pra usar. Vamos lá? Segundo a moça aqui do Jogado de Paz, aqui do tribunal, Hoje tem o ônibus. Vamos esperar mais um pouco pra ver se vai ter mesmo pra gente ir lá, então. 20 cêntimos é o que custa o ônibus, gente. Consegui, gente. Cheguei no Intermachê, então desci aqui pra voltar, então pega do lado de lá. E agora nós vamos ver aqui onde que a gente vai comprar ficha pra lavar as roupas. Ixi, acho que será que tem máquina pra todos perguntar aqui. Gente, tem gente. Tô na fila esperando aqui, ó. Tá lavando a roupa da mulher ali. Fui tentar trocar a moeda, não consegui. Só tenho moeda pra uma lavagem só. E eu tenho roupa branca e tenho roupa de cor preta. Vou ter que lavar tudo junto, gente. Não quero nem ver, porque eu vou ter que lavar tudo junto, gente. Porque só tem uma lavagem e eu só tô sem roupa, vou lavar branco junto com o preto. Não quero nem ver o que vai dar. Depois eu mostro pra vocês. A pessoa colocou a moeda aqui. A moeda caiu embaixo do negócio aqui, ó. Quase que eu não lavo a roupa, gente. Vou ter que tirar isso aqui agora. Brincadeira? Ó, roupa preta junto com roupa branca. Espero que não manche tudo. Pois eu conto pra vocês, tá? Agora, como tem 34 minutos ainda, talvez eu dê um pulo ali no intermachê. E depois eu venho aqui. Pra ajudar ainda, fui bloquear as moedas aqui, ó. Fiz errado, a moeda caiu aqui. Não sabia a sorte que ela devolveu. Eu achei que eu tinha perdido 4 euros aqui na máquina já. E lá, lá. Falta de prato, que é uma merda, né? Bom, vou lá, então. Depois eu volto aqui pra ver a roupa. Tá, só. Falta ainda 33 minutos aqui de lavagem. Ver se eu acho o paninho que eu queimei da mulher lá. Ai, meu Deus. Brincadeira, viu? Ver se eu acho aqui o pano. Vamos ver se tem. Desligar aqui, senão vão me prender aqui dentro. Acho que eu vou vir qualquer hora aqui, gente. Só pra comprar. Porque eu tô vendo que tem bastante coisa boa aqui. Mas agora eu não posso descuidar da roupa lá, né? Porque é... Olha, peixes. Hum, bom mercado, hein? Verduras, legumes. Vamos ver se a gente acha aqui um... Pano de prato. Peraí. Gente, não vou poder ficar aqui, não. Muita gente pro meu gosto. E eu não tenho saco com essas coisas, né? E não tenho paninho de prato. Acho que tem nessas lojas da China ou na própria loja dela. Depois eu vou ver lá. Vamos ver aqui o... Sensodini quanto tá. Quatro euros e tantos. Depois tem que levar também que acabou meu Sensodini. Eu vou embora, gente. Depois de outra hora eu venho pra fazer uma comprinha e mostrar pra vocês, tá? Mas é o mercado de uma forma melhor que eu consegui, né? Porque agora tem muita gente e não posso filmar. Eu já tô suada, na verdade, gente. Essa calça que eu tô aqui já teria que lavar ela também, mas se eu tirar ela aqui não tem jeito, né? Agora da próxima vez eu lavo. Eu tinha mais duas blusas pretas aqui que eu resolvi não lavar. Fiquei com medo de pegar pelo branco na roupa preta. Então eu acabei deixando ela pra uma próxima vez. E lavei só assim. Vamos ver se não vai manchar tudo aqui. Ai, meu Deus. Eu não quero nem ver, viu? Vamos ver lá, gente. A francesa deixou cair uma meia dela aqui. Eu coloquei aqui. Mas ela não tá por aí, né? Acho que não vai manchar, não, gente. Vou dar uma olhada aqui. Pera aí. Gente, povo todo estressado aqui. Os franceses não sabiam. Entrou pelo lado contramão ali com o motorhome. Uma buzinação. Povo todo estressado. Ai, credo. Eu não gosto de lugar assim, eslotado, viu? Bom, peguei minha roupinha já que eu lavei. Já vi que não manchou, né? A roupa branca com a preta não manchou. Então vai ficar melhor porque da próxima vez que eu vier, vou pôr tudo junto mesmo e vai ficar tudo certo. E também, não pegou pelo branco na preta que eu achei que fiquei com medo. Deve duas blusinhas que eu não lavei porque eram novas. E eu não lavei pra não pegar pelinho branco na preta, mas não pegou também. Então da próxima vez eu já sei que dá pra lavar tudo junto. Agora, vou ver se eu dou uma entradinha aqui no Intermachê de novo pra comer um manchinho. Porque só tem ônibus pra voltar agora a meio de meio. E são 11h20 ainda, então dá tempo de comer alguma coisinha. Bom, então bora lá que depois eu falo um tchauzinho pra vocês do vídeo de hoje. Bom, gente, pelo menos tô com a roupa lavada, né? Os botoqueiros, os motinhos. Tá bem agitada a cidade, do jeito que eu gosto, né? Bom, pelo menos tô com a roupa lavada, apesar de que eu vim aqui numa sexta-feira. E bem movimentado aí do feriado aí que teve ontem e também da feira. Mas eu tava sem roupa, né, gente? Não teve jeito, eu tive que vir. Eu ia vir ontem, mas daí ontem não tinha aquele ônibuzinho pra pegar, pra chegar até aqui. E hoje tem. Agora ele falou pra mim que tem todos os dias. Que da próxima vez, então, já tô mais localizada, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso perrengue aqui com as roupas pra lavar. Se gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. Eu deixo um grande abraço. Espero vocês ainda em mais vídeos aqui em Belmonte. Tchau! Bom, gente, trouxe pra secar aqui em casa, né? Porque, apesar de ficar aparecendo um pouco meio faveladinho aqui, mas eu não gosto muito de secar na secadora porque encolhe tudo as roupas. Então, eu trouxe. Eles me arrumaram esse varal emprestado aqui. Então, eu trouxe pra secar aqui. E deu certinho meus prendedorzinhos de roupa também, que eu sempre tenho comigo, porque nas casas nunca tem, né? Então, agora, vou deixar secar e já fica aí mais uma fornada de roupa pra mais uma semana. E depois eu vou lá de novo no perrengue.